Fala galera, o edital da SpaceX saiu e muita gente me perguntando, muitos alunos aí, muitos candidatos que estão no último ano para tentar a prova da SpaceX, me perguntando se vale a pena. E a grande realidade é que eu não tenho a resposta para isso. Quem tem que decidir se vale a pena ou não é você. Então, vale a pena você dar o seu gás máximo e ir em busca do seu sonho, da sua aprovação? Ou você prefere ficar com a ideia aí na cabeça, para o resto da sua vida, de que talvez se você tivesse tentado, você pudesse ser aprovado no concurso que você tanto almeja? Você quer carregar isso com você ou não? Porque a grande verdade é que nós escolhemos as nossas frustrações. Então, a sua frustração, ela vai até onde está a sua zona de conforto. Se eu estivesse no meu último ano para fazer a prova da SpaceX, eu daria o meu máximo, eu daria o meu sangue. Eu abandonaria a rede social, abandonaria a minha vida e focaria 100% para conseguir a minha aprovação. Então, agora, e você? O que é que você quer? Você vai carregar isso com você, para o resto da sua vida, gerar uma frustração? Ou você vai arregaçar suas mangas e dar o seu máximo e levar para o resto da sua vida? Porque, porra, se você conseguir ou não, isso é detalhe. O que importa é que você dê o seu máximo. Então, pensa um pouco sobre isso, mas também não pensa muito, não. Porque a realidade é que o tempo está nesse momento para você que não começou a estudar contra você. Foi na missão, vamos com tudo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.